Sério? Sério? São Paulo Tua amiga agora, agora Olha só 231, gente The market The market The market Oh, da porco Anima, da Anima O que você fala? Eu acredito, tá, gente? São Paulo Eita, eita, coração amigo Bruno Abrilhador Carioca É, querido Mas ele não é só para como nada Ah, Jesus Nossa, é que eu não sei Não sei, você não sabe Os Anima 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Ainda me dá na roda, me dá na roda, me dá no chocolate, meu amor, né? Que criança me dá na roda É, muito bonito, muito bonito Paula, eu tô ligada pela roda, cara, eu tô ligado pela roda, cara, meu velho É, eu tô ligada pela terra, isso é muito bonito, né? É, eu tô ligada pela terra, gente, que bonito É, eu tô ligada pela piada aqui, meu amor Foi, cara, foi, cara O que é isso? E aí É a bomba A barra tem muito Mas o alto de volta Tá da terra do nunca? Sim Dei-ji-to Ederson Olha os lindos, obrigada, obrigada gente Boa noite, Ivan Fabi Santos Boa noite Que lugar do Rio do Céu Eu sou do interior de São Paulo César, obrigada 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 César Não é modelo não Luiz, Olay, Luiz Boa noite, Walter Obrigada, tem quantos anos? Gilmar, eu tenho 28 E você? César, obrigada César A mesa do interior de São Paulo, americana A mesa do interior de São Paulo, americana Menidô Bater uma primeira meta E aí Quem que bateu? Ori... Oriziel Oriziel, obrigada Obrigada Ziel Bater uma nossa primeira meta em... Foi a meta de 10 moedas Meta de 10 moedas Vamos pra uma meta de 30 moedas Em troca Me e aí Vamos lá Meu Deus É hoje Diz João Oh, por favor Isso vai Não é só É uma coisa que você... Basta na meta Gente, ele bateu Mulher Elas são muito desprezadas Que bom gente, ele bateu Obrigada, bateu a meta de 30 Gente, ela deu Bateu a meta de 30 A primeira meta foi de 10 E a segunda meta foi de 30 A segunda meta foi de 30 30 Seus anos A gente consegue bater na vida 10, 10 5 5 5 5 5 5 5 6 Porque ela não voou tudo Mas eu não vou mudar os bebês Boa métrica, eu só vou mudar o que acontece Mas eu vou mostrar Como é que é a galera do gato? E a gente vai fazer uma coisa E o que é? Vai ser? Oi Mariano, Liz e Sonda. Boa noite, Rony. Você é modelo? Não, é Tivaldi. Nossa, Tivaldi, seu nome é velho, hein? Cepta é você, não, eu sou o Android 18, gente. Obrigada, Bahia. Ai sim, tô com um pouquinho de dor nas costas, tá? De onde é isso? Ricardo, um beijo, Ricardo. Uma noite estrangeira. Você é filho da Xuxa ou quem dera, quem era fosse. A Bela tem 28 anos de crescer, você é da onde? Bahia, eu sou do interior de São Paulo, nasci no meu lar, assim. Riasmina BBB. Riasmina BBB. Riasmina BBB. Não gonamanu. Belém bom, fico. Cé로 de guerreiro. Impreisão, uma boa noite. Oi, informação. Belém, belém, belém. Oi, amor. De todas mangas. Quem que é essa mulher? A gente está aqui na telinha. Será que a gente consegue tirar 200 vídeos de hoje? 121 filmes na massa. Olha, sim. Eu tenho. Eu tenho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada, Bruna. Um abraço. Foi de maravilla. Qual rolê eu mais gosto? Segredo, eu peito a tela. Eu gosto de ficar dentada. Osnã, que bom. Boa noite. Boa noite. Zéu novamente vai dar a terceira meta. A meta do 100. O 100. Um efeito Muito bom Tô com o lado da região Ótimo! É quando tem primeira região Um efeito 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 Oi, eu estou te mandando bom Eu estou com isso, eu estou com isso Oi, você está tão bonita, muito obrigada Oi, David, tudo bem? Boa noite Isso é de verdade? Sou criada por inteligência artificial Morena, não Olha a nossa doida Tá doida, menina Morena fez live aqui